calma oi pessoal hoje eu estou aqui e eu estou na casa do meu primo chamado Hugo eu vou fazer esse vídeo mostra o Hugo para as pessoas ah Hugo vem cá Hugo aqui é o meu primo gente ai pode ir a Mari também está no vídeo pronto agora é você então ai acontece então então a gente pode dar um like e se inscrever no canal bora começar eu pelo menos vou tirar dois não vai esquecer vai lá consegui consegui o último meu Deus olha o que o Hugo fez jogou bolinhas pelo quarto todo depois vai ter que recolher vai não vai então gente beijo beijo de flor agora a gente tem que arrumar essa bagunça tem que arrumar a bagunça tchau pessoal Hugo tchau tchau